Hoje você vai conhecer os namorados dos atores da novela Renascer. Eu aposto que você nem sabia! Juan Paiva Na trama, João Pedro é apaixonado por Mariana, e na vida real o ator é casado com Luana Souza. Marcos Palmeira Na ficção, José Inocêncio é casado com Mariana, e fora das telas o ator é casado há oito anos com Gabriela Gastal. Irandir Santos Na novela, Tião Galinha é casado com Joaninha, e por trás das câmeras o ator é casado com Roberto Efraim Filho, o casal está junto há 15 anos. Rodrigo Simas Na trama, José Venâncio está num relacionamento com Buba, e na vida fora da ficção o ator é casado com a atriz Ágatha Moreira. Samantha Jones Na ficção, Zin é apaixonada por João Pedro, e fora das telas ela namora também a atriz Manu Morelli. Vladimir Brichita Na novela, Exide é casado com Dona Patroa, e por trás das câmeras o ator se relaciona com Adriana Esteves